Delicioso caldo de batata baroa, bem cremoso e aveludado. Bora lá pra gente ver como é que se faz? Em primeiro lugar, vamos descascar as nossas mandioquinha ou batata baroa. Em seguida, iremos colocar na água, que é já quente, e aqui eu adicionei também um pouquinho de inhame pra poder render. E agora, vamos fritar aqui os nossos bacon, gente, deixando eles bem fritinhos. E iremos eliminar um pouco dessa gordura que está ficando aqui nessa panela, ok? Em torno de 25 minutos depois, iremos ver se as nossas mandioca, ou pode ser conhecida, não. E 25 minutos depois, iremos olhar a nossa panela de pressão e ver se as nossas batatas baroas já estão cozidas. Em uma outra panela, iremos adicionar aqui algum tipo de gordura. Eu estou usando bacon. E logo em seguida, vamos colocar aqui o nosso alho. Eu coloquei uma cabeça de alho, pois eu sou a doida do alho, gente. Adoro. Vamos deixar eles ficarem levemente douradinhos. E aí, podemos adicionar a nossa cebola picada da maneira que te agradar, tá bem? Vamos deixar ela fritar até ficar transparente, tá bom, gente? Não precisa esperar ela dourar. Se precisar, pode adicionar um pouquinho mais de gordura. E agora, vamos partir para adicionar os nossos becos que estavam lá reservados. Vamos misturar todos esses ingredientes aqui, para poder aderir bem o sabor na nossa panela, tá bom? E agora sim, podemos adicionar aquelas nossas batatas baroas batidas no liquidificador com a mesma água do cozimento. E em seguida, vamos mexer e deixar ferver mais um pouquinho. Você pode pôr um pouquinho mais de água, se você achar que está muito grosso, ok? Vamos acertar o nosso sal bem a gosto de cada uma, tá? E em seguida, pode colocar um pouquinho de pimenta do reno, se assim for do grado de vocês, ok? Vamos continuar dando mais uma mexidinha. Ah, e agora vem aquele segredinho, gente. Quatro colheres de creme de leite, que é para ficar bem aquele aveludado que eu falei lá no início do vídeo. E para finalizar, vamos adicionar as nossas salsinhas. E aí, gostou? Curte e compartilhe. Até logo! E aí, gostou?